Hoje dia 4 de março de 2012, às 9 horas 25 minutos da noite, estou filmando a Igreja Matriz São João Batista de Jandar do Sul. Aqui a estátua padroeira. Aqui a nossa igreja, após a missa está fechada, são os jovens a conversar, a iluminação muito boa, a praça totalmente remodelada, aliás, o nome desta praça é Praça Pio 12. Estou caminhando, estou de pronte à nossa belíssima igreja São João Batista de Jandar do Sul, Paraná. Os relógios estão errados, marcando hora errada. Estou caminhando para a praça de alimentação. Nesta hora está um ventinho ameno, na faixa dos 20 graus. Por coincidência, meu filho Vitor Hugo Cipriano da Silva, que é intercessor dos carismáticos, está na praça. Vitor Hugo, meu filho, o que você acha da Praça Pio 12? Fundada desde 1962, mais ou menos. A paróquia São João Batista, né? Mas a praça também, a praça foi na mesma época, a praça foi na mesma época. Sim, mas segundo documentos, a nossa igreja passou por umas duas transformações. Tinha a primeira de madeira, depois derrubaram. Década de 40, na realidade, igrejinha. 47 mais ou menos. Foi nem antes, foi quando era distrito ainda, né? Isso, distrito de Apucarana. É, pertencente. É, pertencente de Apucarana. É, pertencente de Apucarana. Agora com a nova pintura, reconstrução. Haja vista também que o padre Vergílio Cabral dos Santos, que foi embora para Maringá... Ele está na diocese. Ele está na diocese. Ele que remodelou a praça. Ele que reconstruiu o Salão Paroquial. Reconstruiu. Anexo a... É, fica lá atrás da nossa igreja. Exatamente. E foi feito lá obras de primeiro mundo, dois pisos, tudo revestimento de porcelanato. Também há de se parabenizar, né, Vitor Hugo? A equipe... Quem ajudou, né? A equipe que ajudou. A equipe... É... É... Paroquial, né? E também o pessoal, os comerciantes, a comunidade de Andaya. A comunidade. A comunidade. Então, esse é o Vitor Hugo Cipriano da Silva, meu filho. E ele está aqui só aguardando os colegas, né? Para bater mais papo, tá? Aqui uma geral do parquinho, gratuito, enquanto que os pais esperam o lanche. Mãe! 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 Mais uma tomada das camas elásticas do parquinho gratuito. Lá atrás, nota-se o salão paroquial que acabamos de falar, reconstruído pelo nosso amigo padre Virgílio Cabral dos Santos, mais uma tomada da praça de alimentação, mais uns jovens fazendo um lanche, mais um pessoal na vila esperando, a criançada esperando a cama elástica. Música Estou esperando meu lanche no Orlando e meu carro está atrás daquele que está piscando. Mais uma tomada da vila da cama elástica. Música 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 Música